Guerra na América Latina. A gente ainda tinha alguma dúvida se aquele movimento da Venezuela pra anexar a região de Essequibo, que agora tem explodido aí no crescimento econômico devido à exploração de petróleo, se essa movimentação era de fato uma invasão que tava se desenhando por parte de Nicolás Maduro contra um país independente, soberano, né, uma declaração de guerra de fato, ou se era bravata, né, no período pré-eleitoral pelo qual o Nicolás Maduro estava passando na época. Mas agora, relatórios mais atualizados aí dos Estados Unidos, da inteligência americana, indicam que Maduro tá reforçando a sua presença militar na região da fronteira, o que indica que tá preparando as suas tropas pra, de fato, invadir esse Equibo e anexar toda a região, tomar a exploração de petróleo pra si. O que tem tudo pra gerar um conflito ainda maior, já que as empresas que estão explorando o petróleo nessa região são empresas americanas. Daí, o interesse dos Estados Unidos, se houver uma invasão a esse país, não vai ser só uma invasão contra um país pacífico e soberano, né, que não iniciou nenhuma agressão, vai ser de fato uma declaração de guerra, uma agressão injusta, como a Rússia está fazendo agora com a Ucrânia, mas também, né, mexer diretamente com os interesses dos Estados Unidos. E mais do que isso, eu já disse isso aqui no canal, uma das únicas maneiras, né, da Venezuela invadir a região devido à densidade da floresta é justamente passando pelo Brasil, né? E aí, se a Venezuela mandar suas tropas pro Brasil sem pedir, né, autorização, e mesmo se pedisse autorização o Brasil pelo texto da Constituição, não poderia conceder autorização pra facilitar a invasão a um país pacífico, realmente aí cria-se um conflito muito grande, uma tensão muito grande, né, num momento em que a gente tem dois núcleos extremamente preocupantes de guerra no mundo, né, um no Oriente Médio ali com a tensão entre Israel e o Hamas, o Hezbollah, o Irã, os grupos rebeldes do Iêmen, e também a tensão, né, da invasão da Rússia na Ucrânia, em que França e Alemanha têm dado cada vez mais sinais de que vão reforçar, né, a Ucrânia não só com armamentos, como a OTAN já vem fazendo, mas com soldados, o que é levar a guerra a outro patamar num momento em que Rússia e China firmam uma aliança sem precedentes pra história dos dois países, né, tanto na questão militar como também em outro ponto estratégico, que é geração e distribuição de energia. Vamos falar sobre esse risco de guerra logo aqui ao lado, em uma guerra que pode envolver diretamente o Brasil, logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Quero te lembrar que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, se você quiser contribuir com o nosso projeto, eu vou pedir pra você se inscrever aí no link do Muda São Paulo, pra gente construir juntos uma cidade de São Paulo desenvolvida, e também te lembrar, as matrículas pra Academia Valete estão abertas, você que quiser ter aulas de debate, de história sobre a política brasileira, sobre economia, você que quiser ter uma formação completa aí pra debater os assuntos do dia-a-dia da política, se inscreva aí na Academia Valete, faça aí o seu teste de personalidade pra saber qual casa você faz parte, se você faz parte de Alexandria como eu, ou Atenas ou Esparta, outras casas também que têm as suas respectivas disciplinas. Bom, vou ler aqui pra vocês os pontos principais do relatório americano. O título aqui da matéria da CNN é Venezuela expande presença militar na fronteira com a Goiânia. A Venezuela continua construindo infraestruturas e equipamentos militares perto da fronteira com a Goiânia, já que à medida que o presidente Nicolás Maduro e os seus apoiadores intensificam as suas ameaças de anexar parte do território da Goiânia rico em petróleo. Em um relatório compartilhado com a CNN, o Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, com sede em Washington, alerta para que, embora o governo venezuelano tenha pouco a ganhar e muito a perder com o conflito em plena expansão, continua desempenhando um jogo perigoso com a sua reivindicação sobre a região de Esequibo. A constante afirmação de que Esequibo é nosso, juntamente com a criação de novos comandos militares e estruturas legais para supervisionar a defesa da região, está ajudando a institucionalizar um sentimento de perpétua posição pré-guerra. A tensão na região, que equivale a dois terços do território da Goiânia, aumentou no ano passado após um referendo venezuelano, no qual os eleitores concordaram com a criação de um Estado na área disputada. A Goiânia classificou a medida como um passo em direção à anexação e uma ameaça existencial à medida que a sombra de um conflito armado pairava sobre a região. Então, realmente, as tensões têm aumentado. A Venezuela tem reforçado a sua presença militar no local. Você teve uma expansão do campo de aviação da Venezuela, inclusive com a construção de uma torre de controle para você coordenar os caças, os aviões de guerra da Venezuela ali na região. Toda uma estrutura logística de tendas, de provisões que estão sendo colocadas ali na região da fronteira também para abastecer as tropas. Em um outro ponto, perto da costa, ao menos dois barcos rápidos com mísseis construídos no Irã foram vistos na pequena estação da Guarda Costeira da Venezuela em Punta Barima, colocando mísseis e forças navais venezuelanas ao alcance de esse equibo. Então, é uma tensão crescente, os mísseis sendo posicionados. E aí você vê que a estrutura militar nos mísseis sendo utilizados pela Venezuela são mísseis que a Venezuela já possui há algum tempo devido a parcerias históricas com o Irã. Irã, cujo presidente morreu, mas não é o presidente do Irã, não é a principal figura, e sim o líder supremo, que é o líder religioso da teocracia, e que possui também alianças estratégicas com a Rússia, que está envolvida com o conflito com a Ucrânia, e ao mesmo tempo fazendo parceria com a China, que está envolvida na tensão agora envolvendo Taiwan. Já há muito tempo você tem ameaças, e essas ameaças crescem, as provocações crescem, com essa possibilidade da China invadir Taiwan. Com o perigo da China invadir Taiwan, o Japão está discutindo, já aumentou muito o seu investimento proporcional nas suas forças de autodefesa. O Japão não pode ter forças armadas devido à constituição que foi imposta pelos Estados Unidos depois do fim da Segunda Guerra, e não só eles aumentaram significativamente a proporção do PIB investido em defesa, como estão discutindo agora dobrar a proporção do investimento nas suas forças de autodefesa, e mais do que isso, fazer a primeira mudança na Constituição japonesa desde a Segunda Guerra, que é justamente revogar essa proibição americana de que o Japão não possa ter forças armadas. Ou seja, tem forças militares, que são as forças de autodefesa, possuem restrições de equipamentos, de armamentos, de atuação, que são impostas pela Constituição. Na Europa, você tem a invasão. Na Ucrânia, tem mais do que isso. Inclusive, um episódio recente envolvendo o Brasil com a decisão do Lula de não ir à cúpula de paz na Ucrânia. O Brasil, cuja diplomacia sempre se colocou como defensor do diálogo, como defensor da paz, agora tomou uma decisão histórica por meio do presidente da República de se negar a participar de uma cúpula de paz, uma cúpula de diálogo, simplesmente porque ela está sendo chamada pela Ucrânia e o Lula está mais alinhado com os interesses da Rússia e da China, o que é um eco histórico. Nós estamos do lado das autocracias, das ditaduras, dos violadores de direitos humanos, dos países imperialistas que, de fato, agora estão agredindo nações pacíficas, né? E que estão lutando contra as democracias de valores ocidentais. E nós estamos ficando do lado contrário da história, do lado errado da história. Só para compartilhar com vocês, o governo suíço fez questão de convidar o Lula para essa cúpula da paz na Ucrânia. O próprio presidente da Ucrânia, né? O Zelensky reforçou o convite para o Lula e ainda assim, né? O Lula se negou a participar. Então a gente está vivendo um momento de conflito no mundo inteiro, tem pontos de tensão no mundo inteiro. Nenhum deles dá sinal de que vai arrefecer, pelo contrário, todos dão sinal de que vai piorar, né? O conflito em Israel dá sinal de que vai piorar, o conflito na Ucrânia dá mais sinais ainda de que vai piorar. Agora a gente com o risco de ter uma guerra aqui do nosso lado envolvendo diretamente o Brasil, a Venezuela, os Estados Unidos e a Guiana. E ao mesmo tempo, nós temos atenção também na Ásia, ali com a China ameaçando invadir Taiwan e o Japão dobrando o seu investimento do PIB em defesa e mudando o artigo da Constituição para poder se defender. O Brasil já está numa situação difícil, a economia já está patinando, andando de lado. Qualquer sinal de guerra, qualquer balanço maior no mundo significa menos dinheiro circulando no mundo, significa uma mudança na política monetária do Banco Central dos Estados Unidos. Por que tudo isso importa para a gente? Primeiro porque a gente está no mundo. O Brasil está no planeta Terra e se tem uma guerra que afeta o mundo inteiro nós somos afetados também. Mas para além disso há a questão econômica também. Nossa inflação vai piorar, nossa taxa de juros vai piorar, tudo piora caso no Brasil, caso o mundo entre em guerra, principalmente pela influência da economia americana na economia brasileira e em relação à política monetária dos Estados Unidos, que qualquer mudança lá, meu amigo, dispara dólar aqui, nós dependemos de tanta, mas tanta coisa que está dolarizada, combustível, gasolina dispara, gasolina disparando, o frete aumenta, o frete aumenta, todos os produtos vão aumentar, trigo, preço do pão, outra coisa dolarizada também aumenta. Então é importante a gente saber e acompanhar todos esses conflitos para não só ter a noção da geopolítica e como o Brasil se encaixa em tudo isso, tão importante quanto o impacto na nossa economia de tudo isso, que se a gente vai mal com um mundo relativamente estável como está hoje em termos econômicos, imagina se tiver um soluço ali no mundo aí que a economia brasileira vai para o buraco de vez. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.